Olá gente, pessoal, hoje eu vou fazer uma broa de fubá. Para começar eu vou quebrar o ovo, vai um ovo só. Eu vou tirar a pele da gema. Agora aqui eu vou colocar meia xícara de açúcar. Eu vou colocar duas colheres de manteiga. Olha, se quiser vai ficar batendo aí na parte. Mas eu vou bater no bote. Por aqui eu vou colocar meia xícara de leite. Uma xícara de fubá. Eu vou colocar uma xícara e meia de amêndole de milho. Olha, pessoal, aqui é o ponto da massa. Agora tem que ser com a manga. Agora aqui eu vou fazer as broinhas. Vou fazer uma broinha bonitinha. Está prontinho. Vou fazer uns furinhos assim. Vai ficar bonitinho meus biscoitinhos. Quando tiver assado eu mostro. Está prontinho a broinha de fubá. Já assou. Ficou uns 15 minutos. 15 a 20 minutos. E é isso, gente. Ficou uma delícia. Até o próximo vídeo.